Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? O que a gente quer saber é o que aconteceu naquele dia. Não interessa pra você, palhaça. Falou, maluca? Gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. O que aconteceu ali? Você ficou com raiva do cachorro? O que que ouve? Não interessa. Não interessa. Isso é problema meu. Eu quero que você se foda, filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Gravou, então. Você se foda. Tá me ouvindo. Não interessa. Você se foda. Você se foda. Então, eu vou te ouvir. Obrigado.